Quanto ao que era a justa causa, não faço a nenhuma ideia, não sou advogado, não quero ser advogado, a minha questão é se isto é ou não causa de justa causa, não é, agora o que é a justa causa ou não, não sei. Mais. Mais perguntas? Tá tudo? Vamos, obrigado, boa noite. Todos juntos, obrigada.